E aí, as três, três, três... Bota pra lá, assim. A gente não sabe pra lá, né? Só hora que eu me dou a dose. Vanessa já tá bêbada, já. Não tô. Bota o dedinho ali, vamos brincar aqui mesmo. Cadê o dedinho? Não, 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 não testa a seriedade. Vai bem certinho nos dedos, né?